LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam, Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, Que batismo vós recebestes? Eles responderam, O batismo de João. Palmo disse-lhes, João administrava um batismo de conversão, Dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns doze homens. Paulo foi então à sinagoga e durante três meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor Graças a Deus Responsório Reinos da Terra, cantai ao Senhor Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria Cantai a Deus, a Deus louvai Cantai um salmo a seu nome O seu nome é Senhor Exultai diante dele Dos órfãos ele é pai E das viúvas protetor É assim o nosso Deus em sua santa habitação É o Senhor que dá abrigo Dá um lar aos deserdados Quem liberta os prisioneiros E os sacia com fartura Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus Eis, agora falas claramente E não usas mais figuras Agora sabemos que conheces tudo E que não precisas que alguém te interrogue Por isto cremos que vieste da parte de Deus Jesus respondeu Credes agora? Eis que vem a hora E já chegou Em que vós dispersareis Cada um para seu lado E me deixarei só Mas eu não estou só O Pai está comigo Disse-vos estas coisas Para que tenhais paz em mim No mundo tereis tribunações Mas tem de coragem Eu venci o mundo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A reflexão é de Santa Catarina de Sena Acreditamos que saístes de Deus Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Unicamente para que gozasse bem Na vida eterna Em consequência da rebenhão do homem Contra Deus O caminho tinha ficado interrompido Deste modo A doce vontade de Deus Que o levara a criar o homem Deixara de ser cumprida Pois o homem foi criado Para ter a vida eterna E para nenhuma outra coisa Movido pela caridade pura E sem imites Que o levara a criar-nos Deus deu-nos Para realizar a sua vontade em nós O Verbo Seu Filho Único E o Filho de Deus Esquecendo-se de si mesmo Para satisfazer esta vontade Tornou-se mediador Entre Deus e o homem Concluindo esta grande guerra Pela paz Porque a humildade Triunfou do orgulho do mundo Foi isso Que o levou a dizer Alegrai-vos Eu venci o mundo Isto é O orgulho do homem De fato De fato Não há pessoa Tão orgulhosa E tão impaciente Que não se torne Humilde e manso Quando considera Tão grande abatimento Tão grande amor Quando vê Deus Que se humilhou Até chegar a nós É por isso Que os santos E os verdadeiros servos De Deus Sempre se humilharam Endereçando toda a glória E todo o louvor Para Deus E reconhecendo Que tudo o que tem Provém exclusivamente Da sua bondade Reconhecendo o seu nada É em Deus Que amam tudo Quanto amam São honrados Quando Deus assim quer Mas Quanto maiores são Mais se humilham E melhor conhecem O seu nada Quem se conhece Humilha-se Não ergue a cabeça Nem se incha de orgulho Antes Se abaixa Reconhecendo a bondade De Deus Que age nele Que age nele Quanto companHY Que age nele Que age nele Que age nele Quanto kami